E aí E aí Não passa querido Não é que não tem E aí E aí E aí mano ele tá de máscara De nada viu O Patrick mesmo velho Caramba mano tá tirando o que você mano Eu parei a música aqui que porra é essa Quem tá tirando? A doninha ali do carro tá pra nós Tá de máscara aqui Quem? A moça aqui do carro atrás cara Tá tirando uma outra com a cara irmão Você vai deixar? Quem? Afunda De cabelo branco Da criatura de trás Tá quem? Ah entendi agora Tá bom Desculpa tá irmão Você foi coisão agora tá? Vambora Deixa eu colocar uma aqui Ai Hahahaha Ô caralho São mil tretas Ai Tchau 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 Tchau